Eita! Olha isso, velho! Nossa, é muito efeito, cara! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Joguinho do Rio de Janeiro! Galera, aqui quem usa? Fala, Gabriel Marquinhos! Estamos trazendo no canal o joguinho que a gente ganhou na compra da nossa RTX 2070 Na promoção da NVIDIA, ganhamos o jogo Battlefield V, galera! E vamos aproveitar o jogo lançamento, que é difícil a gente ter aqui Porque é muito caro, eu não compro jogo lançamento, né, velho? Então, bora lá, vamos fazer a campanha dele, vamos se divertir E vou mostrar pra vocês qual é que é, beleza? Bora lá, então! Já tô com as coisas configuradas aqui tudo no talo, velho Agora eu tô com o de RTX 2070, 4K Aqui, ó, tudo no ultra, velho! Beleza? Bora lá, então! E vamos jogar essa bagaça aqui! Sua campanha... Hum... O que é isso aqui, sua campanha? Forças ali... É isso ou não? É jogar... Jogar... Um jogador... História de guerra, aqui! Bom, vamos lá, galerinha! Vamos curtir o jogo! Vem comigo! O chamado do seu... Nossa! Tem várias! A gente pode jogar... Hum... Uma introdução ao Battlefield 5... Norte da África... Tem missão... A gente pode jogar qualquer missão! É isso? Não tô entendendo... Vamos lá! Chamado do meu país! Introdução ao Battlefield 5... Jogar... Hum... Médio... Vamos jogar no médio, hein! Normal... Normal... A gente pode jogar no médio, hein! A CIDADE NO BRASIL 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 ATAQUE NOTURNO AS DOCAS DE NARVIC A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, olha o tanque, velho E ali, meu querido, explodiu o negócio Níbia, 1941 Vá, viramos o tanque, rapaz E aí? Lá? Errei, errei Toma E aí, ali? Nossa, velho Nossa Não tô vendo nada mais já Eita Olha isso, velho Nossa, é muito efeito, cara Olha ali, cadê, cadê? Tem muito efeito aqui, cara Pra lá, pra lá, pra lá Eu nem tô vendo, cadê ele? Nossa, velho Que loucura, rapaz A tecnologia mudou mais rápido do que você poderia pensar em como usar O seu, o seu, não importa Essa guerra vai provar que, do céu do oceano até a montaña Oh, o Sniper Oh, começa Morre Aí Oi 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 Carregando Ui Na garganta Não tô vendo nada aqui Não tô vendo nada aqui Estou destruindo a ponte, rapaz Eita Quem que atacou o quê? Eita, eita, eita Tá, o avião Total war brought death home It wasn't just about the soldiers on the front This time, the crosshairs found the workers on the assembly line They found the commuters on the train And they found the children in the schools Olha aqui Tá, estamos aproximando o bombardeiro E aí, cadê? Cadê? Nossa Que legal, velho Vamos lá De cabeça pra baixo Aqui Bom, bombardeiro, velho Nossa Meu pai Cadê? Ali, ali Um foi Faltam outros Dá a volta Aê É muito bombardeiro Nossa Começar a guerra Estão despegando aqui Estão despegando aqui, velho Cadê? Aqui Ali Aqui Vamos lá Nossa Cara Eu não sei pilotar sem manche Vamos lá Vamos lá Eita Eita! Rapaz, olha esses gráficos, cara! Que loucura! Eu não consigo ver cadê esse cara. Opa, atirei no amigo. Opa! Sem querer. Nossa, velho! Meu pai do céu! Nossa! Estou para onde? Que alucinado que está o negócio, velho! Nossa! Olha o tanque, olha o tanque! Olha o tanque! Eita! Eita! Rapaz! Nossa, velho! Que triste isso aí, velho! Quanta gente morre, né? Quanta gente morre, né? Você é um inimigo. Você não está pronto para a guerra. Morre! Eita! Ah! Eita! Entre o primeiro e o último. Sempre procurando. Às vezes procurando. Bras. Nós somos filhos e filhos. Mães e filhos. Mães e filhos. Nós não temos um mundo sem eles. Mães e filhos. Mães e filhos. Mães e filhos. Mães e filhos. ile Se filhos de tatau. Mães e filhos. Mães e filhos. Mães e filhos. E dá pra gente ver aí que a gente vai ter Uma, duas, três Uma, duas, três Quatro missões aí da campanha Quatro histórias pra gente seguir, eu não sei A gente já fez a primeira Vamos ver o que a gente vai conseguir nas próximas aí Bom, galera, o que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo era isso Uma pequena introdução aí ao Battlefield V Espero que vocês curtam Vamos fazer a saga aí no canal Já que a gente conseguiu esse jogo novo, né? Que é difícil a gente ter jogo novo aí no canal Então é isso aí, galera Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra ajudar a fortalecer o nosso canal Beleza? Vou ficando por aqui Fiquem com Deus, grande abraço, galerinha E até a próxima, falou!